trilogy computador Creio que tá mais fifteen e eu vou então farei não se esbravei não eu vivi aqui na praça aaaah aaaaaah aaaaah oq 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 Vamos! Você não sabe o que está falando do tronco? Você não sabe o que está falando do tronco? Isso não está funcionando. Você não sabe o que está falando do tronco?